Outra coisa, eu acho que o Gilberto tá me informando aí, a gente tá trabalhando pra caramba lá no negócio do curso, né, complicado. O Gilberto me atualizou hoje a conversa, porque parte da conversa eu não sabia, que é um negócio de sogro. E eu, segunda-feira, vou pessoalmente lá conversar com o do Pernantano Carlos Amorim, que é o ex-presidente do Tribunal de Justiça, que é quem conversou com a filha dele. E ele deu todas as garantias do mundo que estaria ok. Mas aí, como tá, passa as pressões grandes lá. Eu tô mantendo o Gilberto bem informado. Porque esses caras, eu imagino. Você ouviu o do Tocantinho hoje? É. Se bem, falta o Tocantinho. Claro, diferente. Carregado, né, agora. Ah, o seu caso, o ganhou no TRE, não ganhou ninguém. É, cara, eu vou por apelo em ovo, né. É, gosta, pois, ou seja, aquele joga, o cara bota aqui pra escola. É, não, você me contou a história, eu... Não existe. Pra gente. Eu já tô, umas duas semanas, falando com o Gilberto especificamente sobre isso. O Antônio Antônio Carlos Amorim conversou com a filha, conversou com tudo, conversou, e depois ele foi direto nele. O Antônio Carlos Amorim foi presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ele tem uma ótima relação com a filha do Cux. Ele conversou com a filha e levou ao Cux. Eles já se conhecem também, de desembargador, enfim, tem uma boa relação. E explicou o caso. Eu já tinha mais nada detalhado tudo, o Gilberto já tinha explicado, mas lembra do processo, ele pegou tudo lá. Um advogado que eu conheço há muito tempo, de ótimo, de confiança, trabalha pra mim em diversos projetos. Ele é um senhor de 70 e pouco, né. É um dos ícones lá. O prédio do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tá lá, a placa dele, que inaugurou. Então eu soltei um carinho muito grande por ele. E ele depois me ligou e falou, olha, tá garantido. Ele falou que dá acompanhar o voto do ITRE. Só que aí depois pintou algumas outras coisas que depois ele me ligou, quando teve o primeiro adiamento, depois o segundo adiamento. Tem um monte de gente procurando ele, efetivamente, contrário a Ricardo. Então, tomem cuidado e vamos montar de perto. O Gilberto me contou a parte da história que eu não sabia. A parte do solto. Aí, segunda-feira, eu vou amanhecer o escritório dele. Eu vou conversar com ele pra ver o que a gente... Porque pode ser que o cara... É estranha essa última história do Vidal, né. do Bruno, do TCU, que esteve lá conversando com ele. Se ele já tava, dito pro Dr. Antônio Carlos Amorim, que iria acompanhar o TRE, por que ele não falou isso pro cara do TCU? Não falou nem que sim, nem que não. Então, eu confesso que o Gilberto me estirou. Vamos cair dentro essa semana. Como a Diogo, tem duas semanas aí, é pro julgamento. O Gilberto me disse que já conseguiu um caminho, o Barroso. O Barroso é difícil. Toma até cuidado, porque ele é um cara difícil. Até pra conversar é difícil. Mas, enfim, a princípio eu fui presidente hoje, né. Seria um voto importante, né. E eles tão votando junto mesmo, né. O pessoal do Supremo tá votando todo mundo junto no PSL. Então, se a gente tiver a primeira garantia de um certo, a grande chance dos outros irem rir. Eu pergunto aqui pra esse povo, que é vitamínio, pode louvar o povo de mim, né. Que o povo... Não, 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 não. O povo não tem essa história. Ali não tem... É difícil.